Eu sou um ser curioso. Eu me interesso por coisas muito diversas e quando eu me interesso, eu me interesso muito profundamente. Desde pequena, eu sou apaixonada pelo mar e eu gostava de muitas disciplinas ao mesmo tempo na escola. Educação pra mim não é só preparar alguém pra prestar um vestibular, um teste. Preparar pra que um jovem, principalmente, possa ingressar no mundo pra transformar a cidade num lugar melhor. E eu acho que o Porto, ele deu asas pra minha curiosidade. Eu sou Guilherme Azevedo e eu me formei em 92. Meu nome é Camila Negrão Signore e estudei lá até o terceiro ano do Ensino Médio. Meu nome é Felipe Neves, estudei lá desde o Jardim até me formar no Ensino Médio em 2007. Considero que o Porto foi essencial pra minha profissão atual. Pra mim o Porto Seguro me trouxe uma bagagem que me deu uma segurança pra enfrentar desafios que não necessariamente você vai estar preparado todo dia. Não só o conteúdo educacional, mas sim a escola tem que ajudar a plantar os valores. A ética é algo primordial na ciência. E isso foi passado já desde o início na escola. Pra mim a educação e o respeito que eu construí no Porto, até hoje, abrem muitas portas. A infraestrutura da escola é super importante. Eu lembro que eu, quando criança, eu olhava praquilo e falava, nossa, que coisa grandiosa. Não é todo dia que você consegue achar um colégio que tem um campo de futebol, um bosque, muita mata preservada pra você poder conviver no dia a dia. O fato de não só estudar inglês, eu tive um ótimo inglês no Porto, mas estudar alemão, ele me deu uma perspectiva de internacionalização. O alemão, por exemplo, me ajudou quando eu tava fazendo doutorado. Eu busquei um instituto muito conhecido, o Woods Hole Oceanographic Institution, da costa leste americana. E ali tinha um grande pesquisador de origem alemã. E quase caiu da cadeira, falando, é possível que essa brasileira tá falando alemão aqui comigo. O corpo de professores do Porto, na minha época, sempre foi muito forte. Eu me senti muito privilegiado e muito preparado em Química, em Física, em Matemática. Além disso, a gente tinha várias visitas que a gente fazia fora do colégio, até no próprio colégio no Bosque que a gente tem lá. Acho que é interessante você sair um pouquinho da dinâmica de sala de aula, professor e lousa e ter uma noção de como que tudo que você tá aprendendo fora da sala de aula pode ser importante pra você. Eu tenho 49 anos, eu acho que eu tenho uns 45 de histórias de Porto Seguro. Meus filhos estudam no Porto e a minha esposa eu conheci no Porto. Eu tenho amizades que cultivo até hoje, né, que eu conheci no primeiro dia de aula e hoje ainda é minha melhor amiga. Então eu passei mais de 10 anos lá e foram essas pequenas coisas que conseguem construir, né, acho que a sua personalidade, suas habilidades. O que a gente tá construindo na Alice, eu consigo rastrear e puxar uma sementinha que o Porto também plantou. O Porto, ele abre totalmente o espaço pra diferentes oportunidades e te incentiva a ter autoconfiança e a seguir em frente. Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa mais consciente, mais responsável, tendo protagonismo sobre as minhas ações nos espaços que eu queria atuar. E eu vejo muito o papel do Porto e dos alunos do Porto nisso. transformando a nossa sociedade. Isso pra mim tem muito significado.